Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui tudo certo, tudo na santa paz de Deus. Morrendo de saudade de retornar para a escola, morrendo de saudade de estar no meio da galera, mas tá tudo certo. Gente, estou aqui hoje, estamos, né? Eu aqui, vocês aí, para nós darmos continuidade às leis do Nirtão, lembram lá do Isaac Newton, dele? Que o nosso grau de intimidade já está elevado e já subimos ao patamar de chamá-lo de Nirtão. Hoje nós vamos falar da terceira lei de Newton. É uma lei que eu gosto muito, ela tem um nome bem legal que eu gosto, que é lei da ação e reação. Aonde diz que toda ação tem uma reação? Concordam? Vou ler, parando, explicando e daqui uns dias, se Deus quiser, interagindo e vocês me mandando, fazendo perguntas, certo? Quando aplicamos uma força em algum objeto, esse corpo replica essa força. Podemos sentir isso quando, durante uma mudança, levantamos um objeto muito pesado e sentimos um impacto na direção contrária ao movimento. Aqui fala de um objeto pesado, mas suponhamos, eu pego aqui esse estojo, eu sinto, digamos, o peso dele, certo? Ou eu seguro e ele tem uma... Eu tenho uma ação e ele tem uma reação contrária a mim. Concordam? Quando estamos andando de patinhos, por exemplo, e batemos as mãos na parede, recebemos um impacto que nos faz voltar para trás. Não sei, meu povo. Nunca andei de patinhos, nunca consegui. Tentei, mas antes de bater a mão nas paredes, eu caí. Então, ainda vou aprender. É algo que está na minha lista, é aprender a andar de patinhos. Mas, né? Quando nós... Vamos tirar patinhos, porque a prova não tem o domínio. Quando a gente está brincando, quando a gente está brincando, que a gente corre, bate a mão na parede, nós sentimos a parede, nós sentimos o impacto. É a minha ação e a parede está tendo uma reação contra eu bater as mãos na parede. Quando andamos, aplicamos uma força no chão, empurrando-o. Esse empurrão é recebido pelo chão, que reage com uma força que empurra o pé. Newton, em seus estudos sobre a relação de movimento e força, entendeu que essas reações se dão pela ação e reação. O princípio de ação e reação se dá quando uma equivalência entre a força de ação que um corpo 1 exerce em um corpo 2 e a força de reação do corpo 2 para o corpo 1. Imagina que vocês, batendo as mãos na parede, é o corpo 1, a parede é o corpo 2. Vocês têm uma ação na parede e uma reação da parede contra vocês. Tudo bem? É... Que tem a mesma intensidade e direção da força inicial, mas em sentido contrário. Saindo da ação e reação e voltando lá na inércia, que todo o corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento, porque quando o corpo está em movimento dentro de um carro, dentro de um ônibus, o corpo não está na mesma velocidade? Aqui na ação e reação, as forças são de mesma intensidade. Porém, em sentido contrário. Certo? A ação e a reação acontecem em corpos diferentes e correspondem a apenas uma interação. Como são aplicadas em corpos diferentes, as forças não estão necessariamente em equilíbrio. Aqui nós temos uma mesa com um livro. Ação que o livro faz na mesa. Reação que a mesa faz ao livro. Prof. como que tem uma ação de livro e mesa dois corpos brutos, ou seja, dois corpos que não possuem vida, porém, dois corpos que têm massa diferentes. A mesa tem uma massa e o livro tem outra. A partir do momento que eu coloco o livro na mesa, ele tem uma ação e a mesa uma reação. então são forças que um atrai o outro. Tudo bem? Página 33 As características dos pares ainda levam em conta a igualdade de direções, módulos e naturezas, mas se diferenciam no sentido. as forças mesmo tendo a mesma intensidade não produzirão indistintamente os mesmos efeitos dos corpos em que são aplicados. O efeito da força depende do tipo de material que o corpo é constituído. Quando aplicamos uma força em um objeto ele reage aplicando uma força de mesma intensidade e direção em sentido contrário. Tudo bem? Mesma intensidade. Se eu aplico uma força força nós usamos qual unidade mesmo que eu esqueci? Força. Newton muito bem! Eu ouvi alguém falando aí Newton muito bom! se eu aplico uma força de 10 Newtons na parede eu estou recebendo uma força de 10 Newtons em direção contrária. As forças mesmo tendo ah já li é indistintamente de novo então ali o efeito da força depende do tipo de material que o corpo é constituído quando aplicamos uma força em um objeto ele reage aplicando uma força de mesma intensidade e sentido contrário isso se dá pelo princípio de ação e reação descrito por Newton na sua terceira lei um garoto aplica uma força de 8 Newtons em uma bola o esquema abaixo ilustra o par de ação e reação eu tenho aí o pezinho do garoto e uma bola ele chuta essa bola olha a flechinha ele para a bola aqui a bola para ele porque a força é a mesma só que sentido contrário ele aplica uma força na bola e a bola aplica uma força nele é a ação e a reação se a força contrária é de mesma intensidade então sabemos que a força que a bola aplicou no pé do garoto é de 8 Newtons a mesma direção mas sentido contrário o praxis eu não vou nem ler ele quando retornarmos se não nós vamos retornar né nós estivermos o que eu ia falar se retornarmos com essa apostila ainda mas aí nós fazemos em sala de aula se alguém quiser fazer em casa pode fazer algo bem simples nós temos um exercício resolvido um garoto está jogando na final de um campeonato de futebol em um dado instante ele chuta a bola com uma força de 8 Newton a bola exerce alguma força no garoto justifique a bola exerce uma força igual e de mesma direção no garoto apenas mudando o sentido dessa forma exerce uma força igual a 8 Newton página 34 vamos lá pegar em lápis caneta né muitos já escrevem caneta na apostila o número 15 é para fazer um desenho eu não vou fazer o desenho vocês fazem aí tá 16 quais são as características das forças de ação e reação vamos lá posso começar tá o princípio de ação e reação ocorre ocorre quando existe parênteses de uma equivalência entre uma força de ação abre parênteses corpo um fecha parênteses e uma força de reação abre parênteses corpo dois para corpo um fecha parênteses vírgula que tem a mesma intensidade e a mesma força inicial vírgula só que em sentido contrário ponto tudo certo estudem se não entenderem é só entrar em contato com a prof que a prof explica mas ele não tem segredo tá bom é que toda ação tem uma reação e até semana que vem semana que vem nós vamos falar sobre aplicações das leis de Newton tá um bom final de semana pra vocês na terça-feira dia 21 que nós temos aula será feriado então nós iremos ter aula só quinta-feira que vem tá bom é muito estranho fazer esses vídeos eu não sei muito pra onde assim né olhar pessoal beijos estudem um bom final de semana tá bom prof tá com saudades beijos tchau tchau